Olá, terceiro ano, tudo bem com vocês? Vamos ver algumas paisagens e observa os elementos, os elementos de cada paisagem. Que elementos que você vê na paisagem e quais elementos, é natural, cultural, mas quais são os elementos predominantes deste lugar? E essas paisagens, nós podemos falar que é uma área rural, uma área urbana. Urbana, né? Então, as paisagens que tem urbanas, elas são caracterizadas por elementos culturais. Sabemos que os elementos culturais são aqueles elementos onde são criados ou modificados pelo ser humano, né? A vida na cidade, ela também, ela tem uma concentração maior de pessoas, né? De comércios, né? De serviços, não é? O movimento, ele é intenso. Ele costuma ter, a vida urbana, ela costuma ter um ritmo veloz, né? Todo mundo, você pode deparar o tempo todo com as pessoas andando, muitas vezes as pessoas estão com pressa, movimento de veículos, tem um movimento intenso de carros, né? Principalmente alguns determinados horários, né? A gente chama horário de pico. Enfim, a vida na cidade é bem agitada. Mas também existem algumas qualidades, né? Que você vai pensar em alguma. O que você mais gosta de fazer? O que você e sua família fazem? Qual o lazer quando vocês podem descansar no final de semana, no feriado? Eles têm muitas opções, não é mesmo? Bom, o desafio das cidades que se destaca são vários, né? Mas eu vou citar alguns, tá bom? Agora, as diferenças sociais, né? O que você acha? Todas as crianças têm os mesmos... Todas as crianças têm os mesmos direitos. Mas você acha que todas as crianças têm os mesmos acessos a tudo? Por exemplo, ao lazer, ao ensino de qualidade, Saúde, as moradias, né? Todos têm condições de ter uma moradia digna, né? Com saneamento básico, ou seja, todas as pessoas têm uma qualidade na sua casa. Tem água encanada, água... Um banheiro. Será que é assim pra todos? No Brasil inteiro? Um outro desafio são as poluições. A poluição sonora e a poluição do ar. Sonora vem de som. Então, são aqueles ruídos, né? Excessivos de veículos, de máquinas, de fábricas, né? Que causam o quê? Causam até danos à audição, causam estresse, agitação. E até insônia, a pessoa fica tão agitada que ela não consegue se desligar, ela não consegue descansar, né? Existem alguns silenciadores, né? Que as pessoas colocam nas janelas para abafar esses ruídos, né? Pra poder, na hora de descansar, relaxar mesmo, né? A poluição do ar. O que é a poluição do ar, hein? É a fumaça, né? Aquela fumaça que escapa dos carros, né? Dos automóveis, né? Dos veículos, né? Queimadas também. E também fábricas lançam muita fumaça, né? Isso causa o quê? Isso causa doenças respiratórias, irritação das vias respiratórias, doenças no pulmão, Na pele, existem alguns filtros, né? Antipoluentes, que são necessários, né? Todos tenham consciência, invistam, né? Invistam pra colocar nas fábricas. E também uma outra opção pra resolver, pra ajudar, é o uso de transporte público, né? E maior, né? Seja investido, né? No transporte público, menos poluente, de qualidade, né? E também não queimar, não causar queimadas. Certo? Me diga um desafio, assim, que você vê, e que você gostaria que fosse resolvido. Reflita, pensa em algum problema, pensa no que isso causa, a consequência disso, e principalmente, qual solução? Como que podemos resolver esse problema? Tá bom? E aí vocês, após essa reflexão, vocês vão fazer, tá? O livro, a página 20 e 21. Combinado? Um beijo no coração de vocês. Um beijo no coração de vocês.